Música Minha casa não é minha E nem é teu este lugar Estou só e não existo Muito tempo pra falar Música Sou nós, nossa estrada Já não quero parar Meu caminho é viver Conforto do olhar Sou de um peixe Brilhar Vento Vem terminar Vou deixar O meu prato Vou querer Me matar Música Me seguindo Pela vida Me esquecendo De você Já não quero mais A morte Tenho muito O que viver Vou querer Amar de nós E se não der Não vou sofrer Já não sou de um Hoje Faço Com meu braço E o que viver Estou por nós Nas estradas Já não quero parar Meu caminho Meu caminho É viver Como posso sonhar E o bem Te brilhar Mesmo Vem terminar Não vou deixar Não vou deixar O meu prato Por que Me matar Você Me esquecendo Pela vida Me esquecendo Me esquecendo De você Já não quero mais A morte Tenho muito O que viver Vou querer Amar de nós Amar de nós Se não der Não vou sofrer Já não sonho Hoje faço Por que Eu já Subiu Eu 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 Eu